Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Você já pensou em fazer um Open Bar em qualquer lugar? Com a Santo Beer é muito simples. Você acessa o site, adiciona o nosso WhatsApp, decide o que vai beber e pronto! Santo Beer! Open Bar em qualquer lugar! Open Bar em qualquer lugar! É um gol pra você! Arrampar o fôlego, pra você trabalhar o que é, pragma, pra você rasgar a garganta e gritar o gol! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É um gol pra você trabalhar o que é, pragma, pra você jogar o que é, pragma! Esse cara tem uma parada! Esse cara tá com uma parada! Super Marajoara